Neste final de semana, gente, aconteceu aqui o torneio de pesca em caiaque, em prol à rede feminina de combate ao câncer. Mais de 100 pescadores esportivos de diversas regiões do país estiveram competindo. Confira na reportagem. Pescadores de diversas regiões do país estiveram em Três Lagoas competindo no primeiro torneio de pesca em caiaque, em prol à rede feminina de combate ao câncer de Três Lagoas. A pesca em caiaque cresceu muito nos últimos anos e cada vez mais atraído as pessoas a terem esse contato mais próximo com o rio. E os praticantes desta modalidade viajam de longe para poder conhecer as belezas hídricas e competir. Foi o caso de Irceu Nunes, que viajou mais de 1.300 quilômetros de Tocantins até Três Lagoas para pescar. Rapaz, viajar pelo esporte é tudo de bom, ainda mais por essa causa. No Tocantins, eu sou de Palmas, a gente também tem uma liga, também tem alguns trabalhos lá, mas não voltado para o nosso hobby, para o nosso esporte. A gente juntou a turma aqui e estamos tentando ir atrás dos azulões sul-matogrossenses, porque lá nós temos os azulões tocantinenses. E viajar pelo esporte já é uma coisa que a gente tem feito com cada vez mais frequência e esperamos que façamos isso tantas outras vezes quanto for possível. O evento esportivo atraiu mais de 100 pescadores de diversas partes do país. Dois dias de pesca para uma boa causa. Isso porque toda a renda arrecadada para o torneio foi destinado para a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Três Lagoas. Um evento que estava sendo planejado há três anos, como explica o idealizador Anderson Marques. A ideia surgiu há uns três anos atrás, a gente sempre teve essa ideia de fazer para ajudar a Rede Feminina. E esse ano tivemos uma oportunidade, unimos a força nós quatro aqui, com o apoio também da Prefeitura, dos patrocinadores, e conseguimos realizar. Os atletas saíram cedo atrás do melhor exemplar. Houve premiação para a categoria masculino e feminino e para o maior tucunaré. Neste torneio, a regra era pescar, filmar e soltar. O famoso pesca e solte, como explica o Anderson. A regra hoje é o seguinte, é cinco peixes a partir de 25 centímetros, mede, filma e solta. Então é uma pesca esportiva, pesca e solte. Quem pesca sabe os inúmeros benefícios para a saúde. Pescar com o caiaque, além de proporcionar momentos de tranquilidade e satisfação de estar em contato com a natureza, ainda ajuda na socialização. E no caso deste torneio, por uma boa causa. Como explica o controlador de logística e adepto desta modalidade, Tiago Ferreira. Está tendo coisa mais importante, o pessoal está fazendo uma organização bem feita, tudo para poder ajudar. Então a gente está muito feliz e sempre bom incentivando o pesca e solte, que é o mais importante para a gente do esporte. E vamos tentar ajudar o máximo possível. Hoje tem e amanhã tem mais. De acordo com o organizador do evento, toda a renda arrecadada nos dois dias de competição foi destinada para a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Três Lagoas. E pela expectativa da arrecadação, ultrapassou R$ 5 mil. Para a presidente da instituição, Ondina Fernandes, ressalta que toda essa ajuda, além de chegar em boa hora, será diretamente aplicada em ajudar as famílias. Representa para a Rede a possibilidade de auxiliar pessoas. E essas pessoas são os nossos pacientes que já atendemos há um bom tempo. Então esse dinheiro, como todo mundo diz, chegou na boa hora. Chegou numa boa hora. A gente agradece de coração aos mentores do evento, as parcerias que temos recebido e que cheguem mais. Porque a Rede não é só um momento, a Rede é 365 dias.